Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal de suportes da Oba Box. Eu sou o João Brum e hoje eu vou tirar a dúvida da Marilena. A Marilena perguntou para a gente o seguinte, João, esse produto varre, aspira e estão dizendo aqui que ele passa pano também? E a resposta é sim, ele passa pano também. E como ele faz isso? Eu vou mostrar para você. Nós temos aqui o Oba Duster, esse daqui é o Oba Duster. Olha que bacana, o produto é além de bonito, ele é muito eficiente. E aqui estão as vassourinhas onde varre o lixo. Aqui tem o buraco do aspirador de pó e aqui dentro tem o filtro do aspirador de pó. Vou mostrar para você. E agora, João, aonde vai o pano? O paninho, isso mesmo. Tem dois, acho que é velcro isso daqui, onde você encaixa o pano. E o pano, ele vem ideal para isso. Olha para você ver, é um pano lavável. Você pode lavar esse paninho depois que terminar de usar, também colocar alguns produtos que você utiliza para passar na sua casa. E esse paninho, ele vai colar aqui, dessa maneira aqui. Colou, o que vai acontecer? Ele vai começar a varrer, aspirar e passar pano. Vou mostrar para vocês. Marilena, é só ligar o produto, colocou no chão, rastreou o ambiente. E aí, Marilena, depois é só tirar o paninho. Olha para você ver, ele puxa aqui, está vendo? E você pode lavar. Mas se você quiser ter mais de um paninho, a UBA Box também, ela disponibiliza para você no nosso site. E qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, que nós estamos aqui de coração aberto para atender todos os seus pedidos, tá bom? Esse produto aqui é um produto com garantia de um ano. Ele tem nota fiscal da UBA Box, tem todo o suporte técnico. E você, qualquer dúvida, pode estar mandando para a gente, tá bom? Um abraço, Marilena, fica com Deus. E quem tiver dúvida, pessoal, pode mandar para a gente. Um abraço. UBA Box